Precisa de uma mala maior! Nastya, vai lá! Compre uma nova! Tudo bem! Está certo? Essa não vai dar certo! Compre uma diferente, sei lá! Ok! Oi! Que mala é essa? Vai comprar uma melhor! Ok! Tchau, tchau! Aqui! Deixa que eu compro! Essa é uma mala de verdade! Ei! As minhas estão bem! Tchau! 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 Hum! Obrigado! Vamos! O quê? Alô? 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 Não se preocupe! Tenho ferramentas! Hum! 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 Papai, tô com fome! Eu também! Papai, não se preocupe! Eu vou cozinhar! Opa, op! Hum, nyam, 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 nyam! Peguei! Lave as mãos! Ah, não! Ai, papai, papai! Limpo! Hum, hum, hum... Liga pra mim! Médica! Ok! Ela não atendeu! Não se preocupe, papai! Médica! Eu serei a médica! Ok! Tome isto! Essa nem é tão boa! Tchau! 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 O que você está fazendo aqui sozinho? Vamos procurar sua mãe! Aham! Eu preciso descobrir o que está acontecendo aqui! Oh! Alguém em casa? Ei! Aham! Deixa eu sair! O que é isso? Eu! E eu, hein? Aham! Aham! Ah! Aham! 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 Nostra, Nostra Nostra, Nostra Nostra, Nostra Nostra, Nostra Nostra, Nostra